E hoje por volta de 6 horas da tarde, Guaxupé recebeu a imagem missionária de Nossa Senhora Aparecida. A imagem foi recebida na cidade de Aparecida nesta quarta-feira e chegou hoje em Guaxupé para uma missa em ação de graças, agora às 7 horas da noite na Catedral. Esta é a primeira vez que a imagem missionária vem para a cidade e deve ficar por 30 dias. Ela irá visitar outras paróquias, hospitais e asilos da cidade.